Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria KINA, concurso 5529. Hoje é 31 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Para você do canal Felicidade, eu tenho um recado. Chega de dores de cabeça. Aqui no Sort Play, você conta com a segurança da maior plataforma online do Brasil. Temos uma equipe de suporte técnico exclusivo e especializado para te atender e te ajudar em tudo o que for necessário. E se você ainda não conhece a nossa plataforma, cadastre-se agora. É totalmente grátis e super seguro. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play! Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto